Descubra como gerar leads qualificados no B2B, independente do teu nicho ou da sua localização. Se você ainda não domina a geração de leads, se prepara para descobrir uma técnica matadora em impulsionar o seu negócio. O que acontece? A maioria das empresas acredita que tem um problema de vendas, e eu praticamente discordo. A maior parte dos negócios tem um problema de geração de demandas. O que significa? Você não consegue gerar pessoas interessadas no volume que você precisa para bater as suas metas. E a gente chama isso de leads. O que são leads? Leads são potenciais clientes que de alguma maneira se cadastraram no seu site ou que você conseguiu os dados de contato, que uma vez avançando dentro do seu funil, pode vir a se tornar um cliente pagante dentro do teu negócio. Existem diversas estratégias de geração de leads, desde estratégias de produção de conteúdo, compra de tráfego pago, social media, construção de webinars, prospecção outbound, realização de eventos e palestras e muitos outros. A base do processo de geração de lead é, você cria uma isca que tem por objetivo atrair atenção ou propor a resolução de um problema que normalmente o seu cliente tem. A partir da coleta de alguns dados, você vai disponibilizar uma ferramenta, um template, uma planilha, um e-book ou algum material que seja valioso para o mercado ao qual você está tentando vender. Para fazer tudo isso funcionar, é fundamental que você entenda exatamente para quem você vende, quais são suas características e até mesmo quais são suas dores e necessidades, para que você possa atrair potenciais clientes com as mesmas características dos clientes que te compraram. Uma das técnicas que nós utilizamos aqui na Growth Machine é usar o Google Maps para descobrir dados de contato de potenciais negócios, em especiais negócios locais, tais como escrituras de contabilidade, academia, bares e restaurantes. Existem muitos plugins que você consegue pegar na Chrome Store e a partir desses plugins, onde você consegue extrair dados de contato de estabelecimentos físicos que fazem sentido para o teu negócio. Vamos supor que você seja uma agência de marketing e você quer vender para oficinas mecânicas. Usando o WebStractor, você consegue jogar no Google oficinas mecânicas dentro de um bairro, ele vai listar todos e você consegue extrair nome, e-mail, telefone e dados de contato que te permite automatizar e até mesmo ter muita produtividade nessa prospecção. Outro mecanismo para você gerar lead é você utilizando ferramentas como o Apollo.io. O Apollo.io é o que a gente chama de WebStractor. O que ele faz? Ele consegue fazer Scrap na internet, então você consegue, a partir da visita de um site ou da visita de um perfil do LinkedIn, você consegue extrair os dados de contato de um potencial cliente. Você consegue, usando o Apollo, descobrir e-mail, número de colaboradores, telefone de contato e demais dados que te permitem personalizar a sua abordagem, fazendo com que um completo desconhecido possa se tornar um lead dentro do teu funil de vendas. Agora, o que acontece? Muitas vezes nessas ferramentas, não te dá a informação necessária para que você consiga ter uma abordagem 100% personalizada. Vamos voltar, por exemplo, de agência de marketing. Vamos supor que você decidiu prospectar escritórios de contabilidade. Usando o Apollo, você vai conseguir descobrir número de colaboradores, telefone de contato, e-mail e demais dados dos decisores. Mas pode ser que tenha informações que estejam faltando, do tipo que região ele se encontra, quanto que ele cresceu no último ano. Fazer esse trabalho na mão vai custar caro e vai levar muito tempo. Nesse momento, você pode usar plataformas de terceirização. Plataformas como Upwork, Fiverr, Workana te permitem contratar o assistente pessoal. Esse assistente pessoal, você pode pagar ele por produtividade. Eu já cheguei a gastar menos de R$1 para enriquecer uma lista para cada lead que eu dei. Além disso, número de visitas no site, ferramentas que eu utilizava, quanto que ele investia em tráfego e o quanto que ele estava crescendo no último ano. Isso tudo pagando um valor muito baixinho. Então, você consegue pegar um terceirizado ou um freelancer para complementar os dados que você precisa e ter muito mais produtividade e personalização no momento de gerar leads. Agora, o que você tem que entender? A partir do momento que você conseguiu coletar os dados, você fez 70% do trabalho. Você ainda precisa abordar, chamar a atenção e levar para uma reunião. Quanto mais personalizada for a sua abordagem, mais eficiente vai ser. É muito importante você entender que não adianta você mandar aquele e-mail genérico que você pegou um blog, que todo mundo já mandou e aquela pessoa já recebeu esse e-mail de muitas pessoas. Na verdade, isso está apenas se queimando. Inclusive, se você quer mandar um excelente e-mail de prospecção, nós criamos o Station.ia, que é uma plataforma de inteligência artificial que te permite criar uma mensagem 100% personalizada, alinhada com as características do seu negócio e com o público que você está prospectando. Para você criar a sua conta gratuitamente, eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Vai lá, cria a sua conta no Station.ia, tenho certeza que vai ser muito útil. Agora, entenda o seguinte, não adianta você prospectar uma vez e depois ficar uma semana sem prospectar. Você precisa ter consistência. Ferramentas como Apolo, como Reply, como Dukesub te permite construir um processo quase que automático que todo dia está prospectando alguns clientes. É claro que prospectar apenas por e-mail, ou pelo LinkedIn, ou pelo WhatsApp não é o suficiente para você conseguir ter um funil consistente. Meu conselho para você é trabalhar com o que a gente chama de cadência híbrida, onde você não só manda mensagem, mas também faz ligação e complementa com outras atividades. Recapitulando, existem muitos canais que você consegue gerar leads qualificados para o seu negócio. Desde canais como Inbound Market, Mídia Paga e Redes Sociais, até mesmo Prospecção Outbound, que é o canal que a gente mais prioriza aqui dentro da Growth Machine. Qual que é a diferença entre os dois? No Inbound, eu tento atrair atenção. No Outbound, eu vou atrás, eu vou a caça. É exatamente igual como se eu estivesse jogando uma rede para pegar pequenos peixes ou caçando de arpão para ir atrás de grandes baleias ou tubarões. O que é fundamental? Você usar a estratégia certa para o público que você está indo atrás. Use tecnologias e ferramentas que te permitam ter mais produtividade. Use trabalho terceirizado e freelancer para conseguir aumentar o nível de personalização e ser mais eficiente. E por último, tenha inteligência artificial a seu favor para te permitir personalizar a sua abordagem tendo um e-mail que é impossível de ser ignorado. Entenda que é fundamental ter consistência e execução. Não adianta você começar e parar, começar e parar, porque senão o seu faturamento vai ficar igual um batimento cardíaco. E lembra, a repetição te leva à excelência. Me conta uma coisa. Hoje você está fazendo Prospecção Outbound? Hoje você tem uma estratégia certa para conseguir chegar na frente do cliente? Eu quero te fazer um convite. Nós vamos realizar um workshop gratuito chamado Demanda Infinita Summit. Leila, eu vou te dar o passo a passo definitivo para você crescer em 12 meses que você levaria 5 anos. Para você garantir a sua vaga é muito simples. Eu vou deixar o link do Demanda Infinita Summit fixado no primeiro comentário. Estou esperando lá dentro para a gente hackear o teu crescimento.